Na noite de ontem, duas motocicletas foram recuperadas em Rolândia. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil de Cambé, uma motocicleta teria sido furtada e estaria em Rolândia. O veículo possui um rastreador, o que facilitou a localização. A moto estava no Conjunto São Fernando. No local foram encontradas duas motocicletas. Uma Honda Falcon, que havia sido furtada há poucos instantes, e uma Honda Titã Azul, furtada em Apucarana, no mês de novembro. As motos foram encaminhadas à delegacia e seriam entregues aos proprietários. No local, nenhum indivíduo foi preso. Porém, a polícia irá escutar o proprietário da residência. Nós recebemos uma denúncia e uma solicitação de apoio pela Polícia Civil de Cambé. E chegando no local, ali no Conjunto São Fernando, na rua Sebastião Canônico, foi localizada uma residência onde, dentro dela, na sala, foram recuperadas duas motocicletas furtadas. Uma dessas motocicletas, havia até mesmo um rastreador, o que facilitou a localização. Sem dúvida. A Polícia Civil já tinha a localização onde ela estava. Provavelmente, o autor do furto ou roubo não tinha o conhecimento de que essa moto tinha um rastreador, o que facilitou o serviço da polícia. Bom, junto com essa motocicleta furtada ontem, havia outra motocicleta que havia sido furtada na cidade de Apucarana há um mês atrás. Sim, houve o registro de uma outra moto, uma Titã de cor azul furtada em Apucarana, também foi encontrada na mesma casa, juntamente com essa motocicleta que havia com o rastreador. Capitão, junto com esses veículos, foi apreendido ou apreendido alguma pessoa? Não, não foi. A residência estava vazia, embora nós temos já a identidade do morador, do proprietário. No entanto, naquele momento, não tinha ninguém na casa. Mesmo assim, os veículos foram retirados, porque ali era um local de furto, a resfurtiva que a gente fala, o produto do furto ou roubo estava dentro da casa. Foi identificado, lavrado o boletim de ocorrência e entregue a esses veículos na delegacia. Como que fica agora a situação? A polícia investiga esses autores desses furtos por uma posterior prisão? Como que vai ficar essa situação em relação aos autores? Sem dúvida. O proprietário da residência vai ser chamado para esclarecimentos na delegacia e pode responder ao inquérito e até mesmo ser preso, se constatado o furto e roubo por ele desses veículos. Qual foi a destinação dada a esses veículos? A motocicleta furtada em Apucarana está à disposição do proprietário para ser retirada aqui na delegacia de Rolândia mesmo. E a furtada no município de Cambé foi entregue ao policial civil, já e retornado para aquela delegacia onde também será entregue ao proprietário.